O corretor Jerry Alexandrino ficou 15 anos no sistema prisional do Piauí, período em que afirma ter sofrido tortura e que teria visto outros internos sendo torturados na penitenciária agrícola major César. A primeira denúncia de Alexandrino foi feita no ano de 2008, durante uma visita da juíza de execuções penais. De acordo com o denunciante, a tortura e outras arbitrariedades seriam procedimentos normais na colônia agrícola. No tempo mesmo que eu estava ainda na major César, fui perseguido. O que você via lá dentro do sistema? É conivença com atos ilícitos, certo? E arbitrariedades, perseguições, espancamentos. Vi não só uma vez, eu vi, tenho nomes a apresentar de ex-presidiários que foram espancados dentro da major César. Estão dispostos a ir até a justiça para confirmar a minha denúncia. O ex-presidiário e agora estudante de direito vai mais longe nas denúncias. Segundo ele, no início de 2009, um interno da major César, identificado como Francisco e também conhecido como Guaxinim, teria sofrido tortura psicológica e logo depois teria cometido suicídio. O rapaz estava trabalhando numa roça em autos e aí vinha direitinho. Houve um imboglio lá com ele e outro preso, umas fofocas, aí eu sei que chamaram um, bateram em um, aí depois viram que não era para bater e chamaram o outro e torturaram psicologicamente. Aí aconteceu tudo isso. Gerri foi intimado a prestar depoimento na Delegacia de Direitos Humanos sobre as irregularidades do presídio. Fora do sistema prisional, o ex-presidiário hoje trabalha, estuda e está criando uma ONG de defesa da ressocialização dos presos. Mas para a administração penitenciária, as denúncias de Alexandrino são resultantes da divergência pessoal entre o ex-detento e o diretor da major César. É bom a gente recordar que esse detento, responde a um crime de latrocínio, por duas vezes já fugiu daquela penitenciária. E o próprio diretor daquele estabelecimento foi quem prendeu no sentido e recapturá-lo, como aconteceu. Assim criou-se esse detento com relação ao diretor, essa rixa, acho que pessoal. Foi aberta uma sindicância para apurar todos os procedimentos e nessa sindicância não houve comprovação de nada, de tortura, alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Obrigado.